Graça e paz! Seja bem-vindo ao Projeto Efésios e hoje nós vamos refletir no capítulo 3, versículos 6 a 13, que nos fala sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Medite comigo nesse trecho, Efésios 3, de 6 a 13. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aleluia! Paulo está falando aqui do propósito de Deus em sua vida, que era ministrar a salvação, a graça aos gentios. Os gentios eram o povo que não fazia parte do povo judeu, o povo da promessa, o povo até então conhecido, povo de Deus no Antigo Testamento. Todas as culturas, todos os povos, as nações, as raças, podem receber a salvação em Cristo Jesus. Isso era um mistério para o povo até então. Paulo traz essa revelação da graça de Deus com a salvação gratuita para todos. Então nós entendemos que o primeiro propósito de Deus para a nossa vida é a salvação, é sermos salvos e levar essa salvação a todas as pessoas. Qualquer projeto, qualquer plano, qualquer propósito que não esteja alinhado com a salvação em Cristo Jesus, então não é um propósito de Deus. Como então saber qual o propósito de Deus para a nossa vida? Nós vamos refletir que o propósito de Deus é uma herança espiritual, é algo que vem de Deus. Deus não é o seu mérito, não é a sua capacidade, não é o seu querer, é algo sobrenatural que Deus também nos dá. É um dom gratuito. Ele te concede, é pela graça. A graça é algo que nós não merecemos, que nós não podemos alcançar pelo nosso querer, mas é dado para nós. E é por isso que é um mistério insondável. Se Deus tem um propósito na minha vida de fazer algo e na sua vida de fazer outra coisa, Deus sabe a medida de cada um e Ele tem um projeto maravilhoso para cada um, desde que você se coloque nas mãos dEle e à medida que eu me entrego nessa dependência da graça, é que esse projeto, esse propósito de Deus vai se cumprindo. Então Ele é multiforme de sabedoria. Ou seja, Deus sabe para cada um de uma maneira especial. É único, não adianta eu querer copiar o propósito do outro, o dom do outro, o sonho do outro. Não. Deus tem algo muito melhor e muito melhor para mim, para cada um de nós. Então por isso eu preciso de ousadia e confiança. Paulo fala, olha, eu sou o menor de todos, eu sou prisioneiro, mas eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Ele tinha todas as desventuranças, todas as dificuldades, Ele era o improvável. Mas Ele entendeu que Deus tinha um propósito para a sua vida. E hoje até nós fazemos parte desse propósito de Deus, que é a salvação, o propósito maior, e através de Paulo levou essa palavra. Então esse propósito, ele supera dificuldades. Paulo estava algemado. Ele poderia dizer que ele não podia fazer nada. Ah, não posso fazer nada, estou algemado. Já viu a pessoa falar assim, ah, não posso fazer nada. Olha, se Deus tem um propósito, você pode. Você vai vencer todas as dificuldades. Então esse propósito de Deus para a nossa vida, Ele supera tudo. Ele acontece no tempo certo. Deus vai cumprindo de uma maneira especial na vida de cada um, transformando todas as coisas. Se você crer e se coloca à disposição do propósito de Deus, Ele muda tudo na sua vida. Então creia e viva o propósito de Deus. Porque então, você não vai se sentir refém nem vítima do que fazem com você. Seja o que falarem, o que fizerem, você vai saber, olha, deixa quieto. Lá na frente, Deus vai mostrar o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos agora. E queremos pedir, ó Pai, revela o Teu projeto, o Teu propósito, o Teu querer na nossa vida. E nos ensina a viver a Tua vontade, Pai, de acordo com a Tua palavra. A buscar essa salvação e levar essa salvação a todos. Cumpre, Pai, o Teu querer nesta vida, na vida do Teu filho e da Tua filha. E mostra o Teu propósito. Abre os olhos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Continue conosco nesse projeto Efésios.